Continuando o curso NativeScript com Angular 2, na aula de hoje o tema é criando um novo projeto NativeScript com Angular 2. Vou mostrar para vocês como criar um projeto do zero, utilizando um template pré-definido Angular 2 da própria comunidade, assim como as opções de poder utilizar outros templates, eu vou demonstrar como utilizar. Vou passar também pela estrutura de projeto padrão que o framework cria para você, explicando como funciona cada uma, para que serve. E vamos subir um emulador utilizando o GenMotion e fazer a demonstração de um aplicativo default. Vamos lá. Bom, por onde começar? A gente vai vir no terminal, lembra na instalação que eu demonstrei o command line do NativeScript utilizando as iniciais TNS? Para criar um projeto e qualquer outro comando do framework daqui para frente, a gente vai utilizar as iniciais TNS. Então, para criar um projeto, a gente utiliza TNS, create, o nome do projeto. Se você der Enter, ele vai criar um projeto para você com template padrão em JavaScript. Mas para esse curso, como o tema é NativeScript com Angular 2, nós vamos utilizar um template pré-definido. Então, você coloca traço traço ng e ele já vai criar para você a estrutura de um projeto para trabalhar com o Angular 2, utilizando o template Hello World deles, default. Mas você também tem a opção de utilizar templates da comunidade. Se você colocar traço traço template e o nome do template, ele já vai fazer a criação do projeto utilizando o template escolhido. Existe uma página, que é o NativeScript Works, onde ele tem links de muita coisa útil para você utilizar como NativeScript. Templates, plugins, fontes, imagens, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, é bom depois vocês darem uma navegadinha para ter alguma ideia de estrutura já pré-configuradas, para você economizar um pouquinho de tempo. projeto. Mas, para esse projeto aqui, para esse curso, a gente pode utilizar traço traço ng apenas. Ele vai baixar o template Hello World e vamos dar Enter. Bom, terminada a instalação, você vai notar que ele criou uma pastinha com o nome do projeto que você colocou na etapa anterior. Vou navegar até ela. E essa é a estrutura de pasta e arquivos que ele cria. Vamos navegar por elas? Essa é a estrutura de um projeto padrão em NativeScript. A pasta app é a pasta onde vai estar o seu código do projeto. É aqui que você vai passar a maior parte do tempo. Já já a gente fala um pouquinho sobre elas. A pasta hooks é uma pasta que você não precisa se preocupar. É uma pasta do framework para ele utilizar, para rodar scripts pré-configurados do LiveSync. Então, quando você faz alteração de código, ele executa alguns scripts para saber onde você parou, o que ele tem que fazer ou não. É uma pasta que você não tem que se preocupar. A NodeModules são os módulos do NPM. Todo mundo já deve conhecer. Não vou falar muito. Platforms. Aqui é onde vai ficar o código específico de cada plataforma que o framework vai criar para jogar no dispositivo. Apesar dele não compilar o seu código, ele tem que montar os pacotinhos para transferir os arquivos para o dispositivo. Esse arquivo, reference.d, é do próprio framework. Lembra, no vídeo anterior eu comentei que a equipe do Telerik mapeou todas as funções e métodos dos dispositivos para você poder utilizar pelo Visual Studio? É nesse arquivo que vão estar essas referências. Então, ele é muito importante também estar no projeto. TSConfig é um arquivo de configuração do compilador Typescript. Como a gente vai trabalhar com o Angular 2, a gente vai escrever código Typescript. E antes dos arquivos irem para o dispositivo, o compilador Typescript vai converter para JavaScript. Também é um arquivo que, se você quiser fazer uma configuração diferente vez ou outra, você vai fazer nesse arquivo. Começando aqui pelo Platforms, a gente pode notar que ela está vazia, certo? A primeira coisa que você tem que fazer é definir quais plataformas você vai trabalhar. Então, como eu estou no Windows, eu só consigo trabalhar com Android. Então, a gente vai vir aqui no terminal e colocar TNS, Platform, ADD, Android. Ele vai baixar todos os módulos do framework para você trabalhar com Android. Após o processo terminar, se a gente voltar aqui para a pasta, vocês vão perceber que ele criou uma pastinha Android com os arquivos de estrutura para o Android. para um aplicativo Android. Não se preocupe com esses arquivos, o framework vai cuidar da manutenção deles para você. Vamos aqui na parte mais importante, que é o app. Então, navegando para a pasta app. e vamos abri-la com Visual Studio Code. Bom, essa é uma estrutura de projeto padrão, iniciando do zero com um template native script em Angular 2. Até aqui não tem nenhuma novidade. É um projeto como qualquer outro em Angular 2, com exceção das views, que apesar de ser HTML, os elementos são elementos nativos do framework. Mas, tirando isso, é um projeto Angular 2 como qualquer outro. Vou falar um pouquinho detalhado mais para frente, conforme eu for demonstrando os recursos do framework. Essa pasta app resource é uma pasta onde você vai colocar os arquivos individuais de cada plataforma. Então, tanto o Android como o iOS, ele tem alguns arquivos que você pode configurar específicos de cada plataforma. Então, quem já trabalhou com o Android conhece o app.gradle, que você vai definir qual é o nome do application ID dela, que vai aparecer na loja do Google Play. Assim como o Android Manifest, onde você define as versões do aplicativo. E, eventualmente, dependendo do aplicativo, você vai acabar adicionando configurações aqui como permissões de acesso, serviços, enfim. Não vou gastar muito tempo aqui porque não é o objetivo dessa aula. Aqui a gente tem um aplicativo default do Native Script, do template Hello World. Ele é um aplicativo bem simples, com uma lista e detalhes. Vamos subir ela para ver como funciona. Eu vou subir ela no GnMotion. Então, eu vou vir aqui e abrir o GnMotion. Como eu já trabalho com o GnMotion, eu já tenho dois dispositivos configurados aqui. Mas, se essa é a primeira vez que você abre o GnMotion, a primeira coisa que você tem que fazer é adicionar um dispositivo. Então, você vai escolher qual tipo de dispositivo você quer emular. O GnMotion vai fazer o download para você e configurar no VirtualBox para que você consiga subir o dispositivo. Eu vou subir um dispositivo que eu já tenho configurado aqui, com o Android 6, na API 23. Com o emulador aberto. Vamos voltar agora para o Terminal. Vou mostrar para vocês também um comandinho interessante, que é o TelerikDeviceList. O que esse comando faz? Ele vai fazer uma busca por todos os dispositivos conectados no seu computador, seja via USB ou emulado, como é o nosso caso, para você checar se ele foi identificado pelo framework. Como a gente pode ver, o emulador que a gente subiu, ele foi identificado, está conectado. Então, está pronto para a gente rodar uma aplicação. E como a gente roda uma aplicação? É bem simples. Começando com o comando tns-run Android. Se você estiver rodando um aplicativo no iOS, você vai utilizar tns-run iOS. Como não é o nosso caso, então vou subir tns-run Android, traço-watch. Esse comando, traço-watch, ele nas versões anteriores era utilizado como LiveSync. Então, é bem capaz que muitos artigos que você veja na internet, ainda utilizem essa nomenclatura. Mas, a partir da versão 2.5, ele foi descontinuado e agora você utiliza apenas watch. Então, dado esse comando, a gente vai dar enter e ele vai subir a aplicação no emulador. Bom, terminou de instalar no dispositivo, essa é a aplicação, iniciada do zero, utilizando o template Angular 2. É uma lista, utilizando o componente nativo ListView, com os detalhes. Vou fazer uma demonstração do LiveSync funcionando. Lembra que a gente utilizou o comando traço-watch. Essa é uma vantagem do NativeScript, que o seu código não é compilável, então a execução é muito rápida. Então, se a gente fizer qualquer alteração no código, o framework já vai perceber essa alteração e atualizar os arquivos no dispositivo. Vamos fazer um teste. Vamos voltar aqui no código. Vamos vir para a nossa view e alterar o cabeçalho para o curso NativeScript. Assim que eu salvar o arquivo, você vai notar que no terminal ele vai identificar essa alteração e já vai fazer a transferência para o celular. É quase que instantâneo. Perceberam? Isso é muito útil. Você tem um ambiente muito produtivo. Se você já trabalhou com o Xamarin, por exemplo, uma alteração como essa ia te forçar a parar a aplicação e compilar novamente. Outra dica que eu queria passar para vocês é um ajuste, fazendo Visual Studio Code. Como a gente está trabalhando com o TypeScript, ele compila para JavaScript todos os códigos .ts que a gente tiver no projeto. Só que esses arquivos JavaScript não importam para a gente. Para deixar o seu editor um pouco mais leve, você pode falar para ele ignorar eles. Até porque conforme o projeto vai ver o link, você vai navegando entre os arquivos para ele não gastar tempo pesquisando arquivos como o JavaScript. Então a gente vem aqui em File, Preference, Settings, Workspace, Settings e a gente vai definir essa configuração File, Exclude. Ele já deixa alguns arquivos pré-definidos que ele recomenda ignorar e a gente vai adicionar também todas as extensões JS. Repara que assim que eu salvar ele já vai limpar do editor os arquivos com extensão JavaScript e isso vai deixar o seu editor de texto mais leve. E aí